Para você pensar na área de educação, na área de educação, que é uma área extremamente técnica, nós queremos, no primeiro ano de gestão não é possível, mas a partir do segundo ano, nós iremos criar na Secretaria de Educação a eleição do secretário de educação. Ele vai ser eleito pelos administrativos e pelos professores. O secretário de educação não vai ter mais influência política. Ele vai ser eleito pelos professores e pelo administrativo das escolas. Vamos criar também nas escolas a figura do síndico. Por quê? Cada escola, você tem lá problemas de iluminação, tem problema de esgoto, tem problema de duvido que tem que trocar, tem a questão da merenda, agora tem as férias escolares, existem problemas na escola. Então, o que acontece? Nós vamos colocar síndico nas escolas. Como você tem um difícil para resolver... Um gestor administrativo, cuidar da parte administrativa. Isso, para que o diretor e os professores fiquem mais voltados à área pedagógica. Vamos monitorar, fazer um monitoramento eletrônico de todas as unidades, queremos uma cidade inteligente, vamos fazer um monitoramento eletrônico de todas as unidades de saúde, de todas as escolas, de todos os CIMEIs, de cada instituição. Vamos criar um Big Brother na prefeitura, mas para proteção do patrimônio. E vamos colocar, hoje não tem nas escolas, eu tenho feito as visitas, até o momento, antes de estar aqui, eu estava em algumas escolas aqui nas proximidades, não tem vigilante. Então, nós estávamos visitando as escolas aqui no Negrão de Lima, no Vila Nova, a gente já fez em vários bairros, vamos colocar a vigilância em cada área. Essa seria alguma das propostas nossas para a educação, além da questão da inclusão, que a gente vê hoje a necessidade dos pais terem ou o auxílio financeiro, ou você dispor de veículos para você conduzir as crianças que precisam ser incluídas, crianças com deficiências, nas escolas. Então, providenciar veículos para levar essas crianças. Então, a gente tem vários processos, vários planos, seja na educação, na acessibilidade, no transporte coletivo. Vamos criar também a Secretaria de Segurança Municipal, para onde estarão? A Guarda Civil, que será a nossa Polícia Municipal, que será armada, treinada e preparada para defender o cidadão, em módulos policiais. E a MT hoje estará vinculada a essa pasta também.